Cara, ó, se ele acertar, vai ter um especial de 100 inscritos. E aí, galera, estamos aqui indo para a pista. Estamos indo para a pista agora, começaram o dia de skate. O Igor nem gravou a gente acordando e tomando café. Por que não é interessante? É importante, vai. Você veria isso? Você iria gostar de ver? Eu veria, eu veria. Pô, aquele pão com ovo, a galera ia ficar mó animada. Cara, aquele ovo tava muito bonitinho. Tava muito fofinho. Tava muito bom. aqui na pista e matheus começar com que agora está difícil que tá bonito mas o dia não tá pra skate hoje velho sério vai fazer o que agora com a manobra a gente contratar um dia para poder varrer minha casa o bairro bem e não dando chegando com água Eu desisti já, fiz uma salubriada. Puta, é cristal, eu não tomo cristal. Ah, é. Nem o poder. Ainda na tentativa de fazer um 50. Vai lá, agora o Thiago vai. Olha isso. Repete que foi sorte, velho. Se acertar porque é bom mesmo, vai lá. Não fala nada aqui, galera. O rolê tá comprometido pra mim, mas eu vou filmar meus amigos fazendo manobras. Grava descendo ali de novo? Grava. Vou ser o filmmaker da parada agora. Desci uma vez já, com muito medo, mas desci. Vamos ver se sai de novo sempre. Não, valeu, valeu. Olha, galera, eu vou falando. Se eu acertar... Quem já acertou? 20 mil likes, não. 20 mil likes, 20 mil likes. Não, se inscreve só. Cara, se ele acertar, vai ter um especial de 100 inscritos. Ok. É o mesmo jeito, né? Tá bom então, ele acabou! É verdade, ele acabou! O que você achou do... Atchievemento, filho? O tesão, tesão. Vou tentar também, tá bom? Vai dar merda. Que fofinho o dog! Posso forçar a mão? Vai, vai, vai! Vem, Betty! Ele acabou, né? Foto, Betty! Foto! Fofinho! Vamos dropar daqui, Igor? Pegaram essa? Fofinho! Odeio! Odeio minha perna que tá machucada! Doutran, quer que eu lave o manual teu aí? Você, cara! I did all alright Had no need to fight Tonight, tonight Bora fazer o game logo, Thiago Bora logo, vai ser comédia, mano Ninguém... Primeiro, primeiro ...Valme, Almeida Vamos! Bom! Vamos! Vamos! O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente fez todas as manobras que a gente conseguia Acabou a lista de manobras que a gente sabia fazer Então é isso aí, vai ficar por esses pontos mesmo que aparecem na tela Porque eu não encontrei nada Empatou, empatou Empatou, cara O Thiago vazou Boa, Doutor Até que foi tesão hoje, eu esqueço, galera Acho que vai ficar por aqui mesmo nesse vídeo É, real, foi da hora, deu pra mandar as paradas Ontem a gente andou, agora a gente andou De manhã, a gente corredou cedo pra aproveitar o dia, cara É muito bom quando você correda cedo pra aproveitar o dia Essa trica foi da hora, porque a gente conseguiu mandar tudo o que a gente conseguia E a gente gravou, tá ligado? Gravou, real, velho Eu acho que vai dar muito tempo esse vídeo Mas eu vou tentar diminuir o máximo aí pra vocês não ficarem chateados Mas tá, sem enrolação mais aí, galera Valeu por assistirem Ó, se você curtiu o vídeo Vai tomar no cu Curtiu o vídeo Se a pessoa curtiu o vídeo, ela vai dar o gostei É, então deixa seu gostei aí Se não gostou, vai tomar no cu É, vou botar esse vídeo desse cara aqui nesse canal Vou botar, vou botar Nossa, é real, velho Mas se você, por algum milagre, gostou Dá o gostei aí embaixo Se você não gostou, meu irmão Dá o gostei aqui pra tomar no suco Ele falou tudo o que eu precisava falar, né Então, falou, galera Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho